A gente está chegando agora, estamos ao vivo aqui na Via Delvino, em Bento Gonçalves, desfile das escolas e bandas marciais. Este é mais um espetáculo que é parte do Natal, Bento. Torcida organizada para o Benjamim. Valeu, obrigado. Banda marcial, verbal, musicando em dois irmãos. Banda marcial, verbal, musicando em dois irmãos. Banda marcial, verbal, musicando em dois irmãos. Atenção! Bom dia a todos e todas, é um imenso prazer para a banda Marçal Eruval de Dois Irmãos estar aqui em Bento Gonçalves. Há exatos dois anos, no dia 12 de 12 de 2019, a banda realizava a sua última apresentação daquele ano. Nós nunca imaginávamos que teremos uma panelinha em 2020, e agora, na retomada, nossa terceira apresentação com o público apenas, até então estamos fazendo só apresentações online, e nossa terceira apresentação com o público, e nossa última, coincidentemente, nossa última apresentação do ano também. Então, grande prazer, parabéns à Prefeitura de Bento pela iniciativa, e viva as bandas. Obrigado. Viva! Estou de camarote aqui acompanhando, melhor lugar da festa. O cordão da calçada. Atenção. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL